Eu quero logo descobrir qual carro é o melhor, se é o do Speakerman ou o do Skipped Toilet Mas antes disso eu vou ter que derrubar todos esses vilões Começando por esse, e agora essa, e depois essa, e depois o Cameraman Depois o Venom, depois o Duende Verde, e agora a Arlequina E por fim o Speakerman, o Speakerman, ué, o Speaker, o Speaker Meu Deus, eu caí na piscina Spikerman, cuidado Meu Deus, melhor eu correr Aranha, volta aqui Essa bazuca na minha mão é de brinquedo Eu sou super amigo, Aranha Volta aqui, eu quero a sua ajuda E eu preciso dos poderes aracnídeos Pera aí, Spikerman Por que você quer os poderes do nosso amigo Homem-Aranha? Olha só Aranha, o Spikerman precisa da sua ajuda Pra consertar o meu carro Spikerman E assim eu poder vencer o Skipper de Toilet Carambolas, essa aventura vai ser super legal Até porque o meu amigo é o Spikerman E olha essa vista linda Eu acho que merece muito o seu joinha e a sua inscrição no meu canal Skipper de Dope Dope Dope, yes Eu irei devorar toda essa cidade Eu irei devorar o Aranha E por último O Spikerman e toda a família dele Eu sou mais forte que todos Uhul Spikerman, você viu isso? O Skipper de Toilet acabou de pular do Maze Bank Cara, que loucura Cara, você viu o que ele falou? Ele quer acabar comigo Fica tranquilo Fica tranquilo Ele não vai acabar com você Porque eu não vou deixar o meu amigo Tá tudo bem Não fica assim Ele é uma galinha Perto de você Ele é uma galinha Você deve acabar com ele Fica na tua agora também Spikerman Eu trouxe esse carro aqui Porque eu percebi que você é muito medroso E agora tá na hora de você enfrentar os seus medos Então entra no carro Porque eu vou te dar uma super coragem Não Olha só o que a gente vai fazer Pera aí Fica tranquilo Não é o que eu estou pensando Não é o que eu estou pensando Não, vai ser bem tranquilo Pode ficar tranquilo Eita, essa doeu E aí, já perdeu um pouquinho o medo de altura? Eu estou ouvindo um barulho muito alto na minha cabeça É os meus pais falando pra eu voltar pra casa Que seus pais o caramba Você agora tem que se tornar super poderoso pra derrotar o Skibritório Chegamos no topo do Cristo Redentor E agora eu vou te ensinar a saltar de paraquedas Pra você não ter mais medo de altura Então é só você fazer assim Muito bom Pular E uau Eu esqueci meu paraquedas Nossa, eu caí em pé Lá vamos nós, né? Ô, barulho Paraquedas, paraquedas, paraquedas Paraquedas Aranha, eu consegui Olha uma árvore ali na frente Olha uma árvore ali na frente Acontece, mano, Speaker Calma lá, fica tranquilo Pelo menos você está perdendo o medo É isso que importa Acabei de fazer um omelete Para finalizar o seu treinamento Eu trouxe aqui dois veículos super irados Ô, Speaker Man E a gente vai ter que apostar uma corrida muito louca E quem vencer essa corrida Vai ganhar um milhão de dólares aqui no GTA V Então entra no seu carro, seu trabalhão Toma Toma Se ferrou, seu idiota Então pega, olha aqui Opa Não, 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 não Olha lá, toma Ai, não, deixa eu entrar Eu sou uma jacota Toma cuidado, Whindersson Vamos lá então Em 3, 2, 1 Até o pier Uhul Toma Sai da minha cola Eu tenho explosivos Não vale roubar, Speaker Man Eita pinga Ai, Speaker so loud Dado Ele está lá atrás Uou, 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 uou Volte aqui, aranha Eu vou chegar no pier Primeiro que você, Speaker Man, seu chato Você bateu Seu ruim Eu vou vencer a corrida, Speaker Man Volte aqui Cheguei Mais uma vez Como sempre Homem-Aranha O vencedor E agora Toma Você não venceu Quem venceu Tá bom, mas olha só Eu acho que você já está preparado Para a gente derrotar O grande Skibir Toilet Eu sou o Skibir Toilet E eu quero desafiar Aquele Speaker Man Para uma mega Corrida de carros A corrida da privada Contra o carro Da corrida de Speaker Man Speaker Man Eu venciar Irei devorar todo mundo Porque eu sabotei O carro dele Aqui a gente tem dois carros Temos o carro do Speaker Man Que é esse vermelho Com o Speaker em cima E aqui temos o carro Do Skibir Toilet E parece que ele está logo aqui E aí, Skibir Toilet Preparado para a corrida? Estou preparado para te comer, Aranha Eu quero comer E te engolir E transformar em cocô Que nojo Meu sistema digestivo Já está todo ferrado Olha só Eu vou chamar o meu amigo Speaker Man Para vocês apostarem A corrida E ver quem vai vencer Galera Galera O Speaker Man Já está chegando na corrida E entrou dentro do carro E agora É só a gente fazer A contagem regressiva Que eles vão começar a correr Vamos ver aqui O cara cuspiu nele, galera Mano O Skibir Toilet Acabou de dar uma cuspida No Speaker Man Então vamos começar Essa corrida Para ver qual carro é melhor Fazem a sua votação Aí nos comentários E vamos ver Em 3, 2, 1 Acelera Uou O carro do Speaker Man Nossa Ele já bateu Meu Deus E o Skib de Toilet Passou Rapaziada Vamos ver quem é Que vai vencer a corrida Mano Nossa Que disputa épica Uh Que isso O Speaker Man Acabou de dar uma batidona No carro do Skib de Mano E o Skib de Tá quieto Ai meu Deus Uou Toma Capotou Mano Que loucura Galera Que loucura é essa Ô louco Você nunca irá me vencer Essa é a corrida Mais destruosa Que eu já vi Na minha vida Uh Eu ia vencer Não Ele vai chegar primeiro O Speaker Man Vai vencer O Skib de Toilet Eu não acredito Uou Nossa Não 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 Até o fim Peraí Nossa O carro do Speaker Man Foi dentro d'água Você é um otário Sabotei o freio do seu carro E você caiu pra água Eu sabia que eu iria vencer Ai Eu sou um bosta Eu sabia que o Aranha Não iria me dar um bom treinamento Papai Mamãe Cadê você É E o vencedor desse desafio É o carro do Skib de Toilet Toilet Infelizmente Eita piga Tem gente que não cresce Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo Se tu gostou desse vídeo aqui Eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo que tá aparecendo aqui agora Onde eu descubro a porta secreta do Homem-Aranha no GTA V E aí E aí E aí